Você acredita que esse casal é o casal da foto? Qual casal? Não. Não acredito. Posso dar mais uma olhadinha? Realmente, eu não acredito. Me parece... Me parece não. Nem não. Não acho que não. Essa é você? Está muito diferente. Por quê? Que milagre de Deus. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Eu sei que essas fotos são impactantes, mas essas fotos são a realidade na qual nós vivíamos. Eu tinha meu trabalho, eu tinha meu emprego e tive uma família. Mas comecei a conhecer pessoas que eram envolvidas com roubo, tráfico, comecei a roubar, comecei a traficar. Só que o que levou a minha vida ao estágio, praticamente, vou falar terminal, foi o craque. Porque o craque, ele me levou ao ponto de eu chegar a morar na rua. De eu ter que roubar todos os dias pra mim poder manter o meu vício. E quando eu já estava na rua, eu conheci a Jéssica, no qual eu era dependente de craque que nem eu. E pra mim chegar a esse ponto das drogas, eu tinha 12 anos, conheci um rapaz de 48, que era traficante, e virei mulher com ele, já fui morar com ele e ele já me apresentou as drogas. Inclusive nessa foto, vocês podem ver, aí foi na Cracolândia. E eu cheguei a esse ponto aí, que no caso foi quando esse rapaz foi preso e eu segui minha vida e fiquei pelas ruas. Já traficando, conheci o Rodrigo. Chegamos a traficar junto, mas aí ele preferia roubar do que traficar, e a gente começamos a roubar junto. Em vez de ser um cracudo, se tornou um cracudo e uma cracuda, né? Um casal de cracudos. Eu agredia muito ela, eu cheguei a um ponto de ter que arrastar ela pelo cabelo, porque eu vi ela na rua e eu achei que ela estava se prostituindo, e naquele momento eu arrastei ela. Chegou um certo ponto no qual teve um problema na boca de fumo, e ali os bandidos acusaram eu e ela de furtar. E através dessa acusação, nós fomos julgados pelo Tribunal do Cris. Foi o estágio pior que eu cheguei da minha vida. E agrediram a gente de tudo que é forma, com barra de ferro, madeiras, quebraram muitas madeiras em cima de nós. Tinha, inclusive, tinha quase uns 60 homens, 50 homens por aí. A gente não via nem o céu. A gente não via nada, só via madeira descendo em cima da gente. Até que chegaram o ponto que começaram a ter fraturas no nosso corpo, no qual eu tive o braço fraturado. Os dois, né? Os dois. O meu braço ficou pendurado, o braço da minha esposa ficou pendurado. Eu tomei um tiro em cada mão. Ali, naquele momento, eu invoquei o nome de Deus. Porque ali eu vi que a minha vida, ela estava indo por água abaixo. E através daquela atitude, eu clamei a Deus, eu falei para Deus que se Ele me tirasse dessa situação, eu nunca mais voltaria para onde Ele me tirou. E eu só escutava eles falando assim, mata. É para matar, é para matar. Ali, tudo mostrava que seria o fim. Mas foi quando Deus, Ele se manifestou naquele lugar, no qual apareceu um rapaz que era envolvido também com o crime. E Ele perguntou por qual seria o motivo daquela atitude que eles estariam tomando. E Deus enviou esse rapaz, que eu não sei nem como Ele apareceu. Eles falaram para a gente levantar. E essa foi a pior situação, porque eu já estava com o corpo com muita fratura. Ela também estava com a maioria da parte do corpo fraturada. Baleados, totalmente destruídos e jogados no chão. Quando eu desci do morro, eu olhei para a pista assim, o primeiro ônibus que eu vi, eu entrei. E certo ponto o motorista viu que eu estava toda ensanguentada e o pessoal do ônibus que estava dentro do ônibus começou a comentar. Ah, tem uma menina baleada aqui, está toda arrebentada, toda quebrada. Aí ele parou o ônibus em frente ao cemitério e me jogou para fora. E ali eu fui resgatada, fui para o hospital. E com a mão com o buraco, inchada com o buraco do tiro. E fiquei lá, jogada no corredor, esperando ser socorrida. E depois dessa aflição toda que vivemos, eu recebi a alta do hospital. E quando eu cheguei em casa, graças a Deus já tinha uma tia no qual já lutava pela minha vida. Eu já vinha lutando pelo Rodrigo, o meu sobrinho, já há mais de 13 anos. A mãe dele me liga, vai lá pegar o que sobrou dele. E fomos direto na casa dele. E estava ele lá, todo destruído. Tinha vindo do hospital, braços quebrados, com tiro. Aí eu falei, hoje você vai para Deus. Eu aceitei a minha igreja universal. No qual eu comecei a caminhar na igreja. E foi quando a Jéssica apareceu. Inclusive aqui na porta da catedral, no ponto de ônibus, eu sentava ali, aguardando o Rodrigo vindo os roubos, né? Eu sentava ali, usava muito craque ali. Nunca me interessei por entrar. E no dia que ele me convidou, eu de imediato aceitei. E foi numa época no qual estava sendo falada da fogueira santa. E eu entendi que a fogueira santa era uma troca. Uma troca de quê? De vida. E ali eu me lancei, não só eu quanto a minha esposa. Nós botamos a nossa velha criatura no altar. Ali eu deixei tudo o que tinha de ruim na minha vida. Eu falei para Deus que ali seria a entrega daquele lixo no qual um tempo atrás eu era. Ali não foi só do valor. Foi a entrega da minha vida, na vida do qual nós vivíamos. Para receber uma vida nova, né? Mudar totalmente. Se entregar. A gente queria ver Deus na nossa vida. Falei, Senhor, eu entrego essa velha criatura aqui e o Senhor faça tudo novo. Eu não quero nada material. Eu quero só o Teu Espírito. E quando eu desci daquele altar, tudo se fez novo. Dali em diante, eu tinha certeza. Deus testificou comigo que ali Ele me aceitou. E realmente, nós começamos a sentir a transformação de dentro para fora. E aí a gente se batizou nas águas, mas a gente ainda tinha um vazio. A gente estudava a Bíblia, conversava referente às reuniões, mas a gente sabia que faltava algo. Estava faltando alguma coisa e era o Espírito Santo. E a gente passou a desejar mais, buscar mais, se interessar mais pelas coisas de Deus para ter o Espírito Santo. E ali eu, buscando, determinada a receber o Espírito Santo, Ele veio sobre mim. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. E eu... Nossa, sem palavras. Foi muito forte. Fico muito emocionada. Porque eu mesmo sendo miserável, Deus me aceitou e me deu o Espírito dEle. A cruz ali foi... Foi simplesmente maravilhoso. E comigo não foi diferente. Porque nós sabíamos que estava faltando algo a ser preenchido. No jejum de Daniel, ali, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E naquele momento, eu só queria louvar a Deus, porque foi maravilhoso. No qual eu carrego uma palavra todos os dias da minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. E hoje a minha vida é isso daí. E hoje, com o Espírito Santo, graças a Deus, nós oficializamos o nosso casamento. Oficializamos no cartório. E também oficializamos no altar. O principal, né? O principal, que é a bênção de Deus sobre a vida de um e de outro. E graças a Deus, nós hoje temos o nosso trabalho. Deus tem nos abençoado. Em todas as áreas da nossa vida, no qual era destruída. Hoje, as pessoas no qual viram a situação que chegamos, hoje nós não precisamos nem falar muita coisa. Eles apenas olham e eles veem que foi Deus que fez isso tudo na nossa vida. E, inclusive, antes a gente só tomava as coisas dos outros. Graças a Deus, Deus dá condições de a gente fazer pelo próximo, né? Que, inclusive, a gente faz parte do grupo de evangelização. E foi o grupo da igreja que a gente se identificou mais. Antigamente a gente era assistido. Agora a gente assiste as pessoas. Quando eu olho para eles hoje, eu vejo o milagre de Deus. Quando eu vejo a sede deles de ganhar outra alma. falando da vida que eles tinham. E hoje, como é que eles estão. Pô, é glorioso. É o nome de Deus sendo glorificado. Eu olho para essa foto. Isso daí... Me dá vontade de falar para todo mundo que Deus é capaz, né? Aquilo ali são pessoas no qual eu olho assim, para mim, nem existiu. Porque só existiu para isso. Para mostrar para as pessoas do que o Espírito Santo pode fazer na vida de cada uma delas. Não desistam nunca dos seus familiares. Quando alguém diz, ah, não é possível. Ali é que há possível. Deus diz que Ele não veio para quem está bom, mas sim para quem está doente. Hoje eu louvo muito a Deus, né? Por essa oportunidade de termos nos aceitado através dessa entrega que nós fizemos da nossa vida. Uma troca. Nós demos a nossa vida para sim ter o Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.